Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Manuela! Oi, meu amor, feliz aniversário pelos seus quatro meses. Ai, linda! Que dia é hoje? 13 de novembro de 2011. E eu estou fazendo quatro meses. Olha como eu tô grande. Ah! Tô grandona? Manda beijo. Tá mandando beijo pra todo mundo, Manuela? Manda beijo pra todas, pras vovós, pros vovôs, pras titias e pros titios. Tchau! 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 Tchau!